Oi, tudo bem? Rodrigo Marcelo aqui, fazendo um pedido a você que fez o concurso da Câmara de Oricuri, que foi organizado pela Banca IDIB. Caso você puder, envie-me seu caderno de prova, formato aí PDF. Por que eu digo isso? Porque a Banca IDIB organiza diversos concursos e eu sinto que há poucas provas divulgadas dessa banca, pela quantidade de concursos que ela já organizou. Já temos provas da Banca IDIB, eu compartilho até aqui no canal para ajudar as pessoas que estão se estudando para concurso público. Isso ajuda a mim também. Então, temos que ter mais provas para divulgar, para ajudar as pessoas, para as pessoas terem mais acesso às questões da Banca IDIB. Por que? É importante fazer questões. Então, se você fez o concurso, puder me enviar, vai estar me ajudando, vai estar ajudando esse canal, vai estar ajudando a diversas pessoas, vai estar ajudando a você mesmo, a você mesma. Porque, lembre-se, hoje somos nós que precisamos, mas amanhã é você. Você, quando se preparou para a prova, você pode perceber que tem poucas provas da Banca IDIB. Não tem tanto assim, comparando-se a outras bancas que tem aí, a FCC, a Sebrasp. Então, a ideia é colocar muitas provas do IDIB para a galera vir, baixar, né? Para estar disponível. Quanto mais provas atualizadas, questões inéditas, melhor. Então, nos ajude, faça acontecer. Lembre-se que as suas atitudes positivas vão gerar frutos positivos. Então, contamos aí com a sua ajuda. Se puder, desde já agradeço. Tá legal? Como você pode me enviar a sua prova? Meu WhatsApp está aí na descrição desse vídeo, meu e-mail. Você pode estar enviando a sua prova aí para mim, né? E eu vou estar compartilhando essa prova aqui no canal, né? Para o pessoal fazer o download. E vou deixar na descrição desse vídeo e nos comentários. Tá bom? Obrigado, valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.